Bom, agora acho que está oficialmente gravando a sessão do dia 16 de junho do TQCBR e, em primeiro lugar, quero agradecer a presença de todos, bem-vindos e bem-vindas ao seminário de hoje no TQCBR. Hoje a gente tem o prazer de receber o professor Luca Moricone, da UFRJ, que certamente a maioria de vocês conhecem já. Bom, o professor Luca Moricone, ele tem, eu vou fazer uma apresentaçãozinha rápida aqui, já passo a palavra para ele. Ele tem a sua formação inicial, graduação e mestrado na PUC, Rio de Janeiro, depois doutorado dele em Princeton, nos Estados Unidos, e ele teve passagens de pós-doutorado, tanto em Princeton, em primeiro lugar, e depois na UFRJ. Em seguida, ele se tornou professor, e até hoje é professor do Instituto de Física da UFRJ, e é um professor com abrangente contribuição em física e estatística, mecânica e estatística, utilizando ferramentais de teoria quântica de campos, na compreensão principalmente de turbulências, efeitos de turbulências, né, professor? Então, bom, vou passar a palavra ao palestrante, que é quem a gente quer ouvir hoje. Professor, por favor, fica à vontade. Obrigado, Igor, pela apresentação. Só uma coisa, fiz o doutorado na PUC, do Rio, e depois eu fui para o PUC, no Princeton, né? Ah, sim. De qualquer maneira, bom, eu quero agradecer muito aos organizadores, ao Igor, o Antônio e ao Rodrigo, pelo convite. Eu tenho seguido e lido de resumos das apresentações, felizmente não tenho tido muito tempo para vir assistir, mas agora, com o período finalizando lá, e outras ocupações, eu pretendo ficar mais assíduo aqui, né? Eu acho que o nosso, a comunidade de teoria de campos é uma comunidade muito bacana, todo mundo se conhece, mais ou menos, né? E os temas de trabalho são sempre muito interessantes. O que eu vou fazer aqui é apresentar alguns trabalhos, um trabalho recente, baseado principalmente nesses dois trabalhos aqui, um publicado no ano passado na Physical Review Air, e um que já foi aceito para publicação na Physical Review Air, que versam sobre o problema da estatística da circulação em turbulência. Tem uma fenomenologia aqui muito rica, que eu vou procurar abordar nesse seminário, e a gente vai ver que tem conexões com teoria de campos, com modelos de teoria de campos, e conexões que são até, são modelos bastante simples de teoria de campos, mas acho que são problemas interessantes, que eu ainda não sei resolver completamente, mas eu acho que o feedback aqui da audiência seria até bastante interessante, eu fico curioso de saber. Então, no dado momento, a gente vai discutir esse problema mais específico, né? Essa modelagem de teoria de campos que entra aqui, tá? Eu vou, isso aqui é uma visão geral da apresentação, vou começar com algumas ideias fenomenológicas bem gerais sobre turbulência, para a gente contextualizar a física da turbulência, né? Depois a gente vai aqui discutir com mais, de forma mais específica, qual é o problema que interessa a gente estudar, que é o problema da estatística da circulação, turbulência, isso está relacionado a estruturas. Em português, a palavra é vorticosa, é o que está no dicionário, mas eu até prefiro o vertical, como se usa em inglês, eu não sei, mas está lá nos dicionários, né? Então, seriam estruturas vorticosas e cascatas multiplicativas. São duas abordagens que correm paralelamente na discussão da turbulência e que a gente vai procurar integrar com essa discussão aqui, sobre a estatística da circulação, né? A gente vai ver que alguns problemas vão ficar em aberto, nessa primeira tentativa de modelagem, e isso vai conduzir a gente ao fenômeno de quebra de multitractalidade, ou seja, é um fenômeno estatístico que eu vou discutir aqui, vou explicar em linhas gerais também o que é, e finalmente a gente conclui com aquilo que a gente conseguiu e com aquilo que a gente quer fazer mais para frente, né? Então, bom, aqui vai um apanhado bem rápido e geral sobre a teoria da turbulência, a teoria estatística da turbulência hemogênia isotrópica, né? A base aqui são as equações de Navier-Stokes, que não é nada mais, nada menos do que a segunda lei de Newton aplicada a um meio contínuo, então é o campo de velocidade, né? Essa equação aqui te diz que, basicamente, que F é igual a MA, o lado esquerdo é a força que um elemento de fluido tem quando ele é impulsionado dentro do fluido pelas forças de pressão, que estão representados aqui por esse termo, menos gradiente de P, P é a pressão, e pelo atrito viscoso, né? Quando ele, você tem a resistência ao cisalhamento, né? No escoamento, é dado por esse termo daqui, Ni é o coeficiente de viscosidade, Laplaciano da velocidade, e você pode agregar, obviamente, nas equações de movimento, uma força externa que é necessária para manter o movimento indefinidamente, o movimento turbulento, né? Se não tiver força externa, o fluido, o movimento vai dissipar energia cinética na forma de calor e as perturbações hidrodinâmicas vão desaparecer, né? Então, um agravante aqui é a condição de incompressibilidade, né? Nesse tipo de modelagem, você, além de tudo, você adiciona essa equação, é um vínculo de divergência de U é igual a zero, né? Então, você tem que resolver a primeira equação, sujeita esse vínculo aqui de incompressibilidade, e isso torna o problema bastante complicado, porque além da não linearidade que está aqui representada por esse termo, é um termo de convicção, esse é o termo que é responsável por carregar as estruturas dentro do escoamento, você vai ter fenômenos não locais ocorrendo aí, né? Por conta da condição de divergência nula. Então, se você produz uma perturbação numa posição do fluido, lá longe, essa perturbação vai ser percebida, né? De maneira não local. Nessa aproximação, a velocidade do som seria infinita, ou seja, as perturbações correm instantaneamente, né? O princípio de Pascal, se aumenta a pressão num ponto, imediatamente esse aumento de pressão num ponto se transfere para o fluido todo. Então, esse é um efeito extremamente não local que está presente, né? Na maioria dos fenômenos da dinâmica de fluidos. A gente sabe que você pode... Bom, a geometria, as condições de contorno são muito importantes, isso aqui é como o físico, principalmente o físico estatístico, e muitos fluidos dinamicistas gostam de tratar o problema de uma maneira mais fundamental, é pensar no escoamento dentro de uma caixa com condições de contorno periódicas, né? Eu já tive a coragem de mostrar isso para engenheiros, que imediatamente ficam assim um pouco chocados, porque como é que você pode pensar num toro, cadê as asas do avião, cadê as rodas do carro, mas o fato é que a gente espera que existam traços estatísticos, comportamentos estatísticos a escalas pequenas, que estão presentes tanto aqui, quanto nos problemas mais específicos que os engenheiros gostam de tratar, né? Então aqui você tem um cubo, condições de contorno periódicas, você pode adimensionalizar as suas quantidades físicas pelos parâmetros do problema, então L é um comprimento típico, pode ser o lado desse cubo, né? U é uma velocidade típica, pode ser o RMS das flutuações, esse escoamento, e assim você adimensionaliza o tempo, a força externa, a pressão, etc, etc, e você acaba com uma equação de movimento adimensionalizada, né? Que vai depender apenas de um único parâmetro, que é o número de Reynolds, que vai ser dado aqui como um produto desse comprimento típico L, velocidade típica U, dividido pela viscosidade NIR. Esse parâmetro aqui é ele quem determina os regimes de escoamento que você vai ter, tá? Se o número de Reynolds for muito pequeno, os efeitos dissipativos vão ser mais importantes, você vê que aqui nesse termo, né, Reynolds pequeno, você é como se você estivesse aumentando a viscosidade, então você dissipa mais, o escoamento tende a se laminar. Quando o número de Reynolds se torna grande, né, esse coeficiente aqui diminui, você até poderia ser tentado a pensar que o termo de viscosidade então se torna irrelevante, mas isso não é verdade, o que acontece é que aparecem instabilidades no problema e os gradientes se tornam grandes, praticamente para compensar esse aumento de número de Reynolds, né, e aqui o termo não linear tem um papel fundamental nessa fenomenologia, e aí aparecem todas aquelas estruturas, as perturbações aleatórias que a gente está acostumado a perceber quando você vê um escoamento turbulento, né, que é a regra geral, a maior parte dos escoamentos é turbulento, né. Quando você abre a janela e está vendo uma manhã tranquila, céu azul, pouca brisa, pode ter certeza que tem turbulência ali, mas numa escala de comprimento que é uma escala atmosférica, né, com número de Reynolds altíssimo, então é um problema realmente muito complicado modelar, né, o movimento de fluxo numa escala, por exemplo, planetária. Então a nossa intuição aí, o que parece laminar, na verdade é turbulento e turbulência é a via de regra, mais do que o escoamento laminar, que é muito específico, tá. A fenomenologia turbulência, que é a base do que a gente, a maior parte das pessoas faz hoje em dia, tá definida aí nessas décadas, que vão de 1922 aproximadamente até Komogorov, Komogorov em 1941, né. Richardson, que era um inglês, assim, extremamente excêntrico, era um cara que fazia de tudo, ele propôs essa visão, num tratado dele de meteorologia, de que a estrutura, a turbulência teria uma estrutura de turbilhões, você não sabe direito o que é turbilhão, mas seriam excitações do fluido que tem muita energia cinética, e essas excitações então se fragmentam em excitações definidas em escalas cada vez menores, né, você tem uma grandes turbilhões, né, para os quais a energia cinética, nos quais a energia cinética é injetada, a energia que vem daquela força externa, e por processos internos do escoamento, você vai fragmentando essas estruturas, a energia vai sendo compactada, mas de forma conservativa, em estruturas cada vez menores, até que elas chegam lá numa escala muito pequena, onde a fragmentação não consegue se sustentar, e aquela energia cinética hidrodinâmica, organizada, era dissipada na forma de energia térmica molecular, né, tem até um poeminha famoso que o Richardson fez, e é uma paródia de um outro, de um outro poema satírico também, grandes turbilhões têm pequenos turbilhões, que se alimentam da velocidade deles, e assim, turbilhões têm menores, tem turbilhões menores ainda, até a viscosidade no sentido molecular, né, a paródia fala de pulgas, que tem pulgas em cima de outras pulgas, que vão pegando o sangue das pulgas maiores, e assim adiante, até uma pulga infinitesimal, era uma sátira aos naturalistas ingleses, né, daquela época, que ficavam ali investigando coisas desse tipo. O Taylor, isso é muito qualitativo, e o Taylor, o que ele fez, foi o seguinte, ele procurou quantificar o que seria, então, uma abordagem estatística, você tem esses turbilhões, é como se fossem moléculas de um gás, umas moléculas com escalas diferentes, e a primeira pergunta, uma pergunta importante que ele se fez, é como é que seria a distribuição de energia nessas escalas, né, que é um, pra mim é um problema claramente inspirado no problema da radiação de corpo negro, né, na, você tem, qual é a densidade espectral de energia no, no, no escoamento turbulento? Essa é a pergunta que o Taylor se colocou, tentou responder, mas não conseguiu, né, e hoje em dia está mais claro o porquê do fracasso dele, ele estava trabalhando com quantidades que não tinham simetria de Galileu, e isso realmente é todo o ponto, né, que foi percebido pelo Komogorov em 1941, se baseando em trabalhos anteriores, aqui eu deveria talvez citar o Von Karman e Haworth, foram dois fluidinamicistas que produziram uma equação que te daria a princípio o balanço de energia e, portanto, a distribuição espectral, né, no escoamento turbulento, mas eles não conseguiram resolver de novo porque eles estavam pensando em observáveis que não respeitavam simetrias do teu problema, simetria de Galileu, né, a distribuição espectral tem que ser invariante frente a translações uniformes, né, do teu sistema de referência. E quem percebeu isso foi Komogorov simplesmente introduziu um observável que é a diferença de velocidades entre dois pontos, o de x mais r, velocidade num ponto x mais r, subtraída da velocidade num ponto x, essa quantidade é, obviamente, invariante de Galileu, porque se você somar a velocidade v em cada uma dessas velocidades u, você não muda o valor de seu observável, né, e assim você pode definir o que se chama de uma função de estrutura, você pode tomar isso observável e elevar uma potência q e calcular os valores esperados disso daí, no escoamento turbulento. Então você repara que a definição dessa função de estrutura, né, é uma função de correlação, valor esperado, ela está definida numa certa escala r. O tempo aqui não entra no lado esquerdo da equação porque a gente supõe que a turbulência já tenha alcançado um regime estacionário, então as flutuações encontraram, né, alguma medida de probabilidade aí assintótica no tempo e tudo, as suas funções de correlação passam a ser invariantes por translações no tempo, né, a única dependência aqui vai ser com a escala r. Então esse tipo de observável, ele seleciona as flutuações turbulentas dentro das escalas que você quer tratar, escalas r, né. Isso é muito parecido com em QCD, quando você tem espalhamento, por exemplo, né, um núcleo que está sendo espalhado por partículas, você faz um setup, né, da escala pela energia da partícula incidente, né, quanto maior a energia, quanto maior o momento da partícula incidente, menor a escala de comprimento que você está sondando, né, e isso aqui é muito análogo, que o Komogorov definiu foi um observável que pode, que te permite sondar as várias escalas do problema, né, ele percebeu que era um problema de multiscala, como Richard já tinha visto, e introduziu esse observável, né. Teoria de Komogorov, o segundo passo do Komogorov foi tentar entender o que que é relevante nessa discussão, ele ali percebeu o seguinte, que se você manda a viscosidade para zero, a dissipação, isso é um postulado, como o Komogorov colocou, a dissipação continua a mesma, a dissipação global, ou seja, se você coloca 10 joules por segundo no teu escoamento, e você vai reduzindo a dissipação, vão aparecendo estruturas singulares no escoamento, mas que vão se encarregar de dissipar aqueles 10 joules por segundo que você está colocando ali, né, tem um balanço de energia que vai ser preservado, isso é chamado de lei zero da turbulência, ok, e é uma espécie de anomalia, porque no limite de viscosidade nula, né, as equações de Navier-Stokes se tornam equações de Euler, que são invariantes por inversão temporal, ok, ao passo que se você pega o limite de Ni indo a zero, ok, você não tem inversão temporal, simetria de inversão temporal nunca, nunca, você tem uma anomalia dissipativa, é um limite singular, é diferente, Ni igual a zero é uma coisa, equação de Euler, você tem simetria de inversão temporal, a energia é conservada, e Ni tendendo a zero é outra, você tem uma dissipação global que é mantida constante o tempo todo, né, é uma anomalia no sentido da trilha de campo, né. Bom, o importante aqui é que você tem duas grandes escalas importantes no escoamento, a escala integral, essa escala L, que é onde a energia é injetada, ali uma escala pequena, que é onde ocorre a dissipação, essa escala Eta K, que depende da teoria de Komogorov, nessa fenomenologia, dessa maneira, Ni ao cubo dividido por Epsilon elevado a um quarto, ok. Isso daqui é a previsão K41, Komogorov de 1941, para o espectro de energia, ok, tem uma lei de escala, a energia, a densidade espectral de energia cai como K, número de onda elevado a menos cinco terços, né, hoje em dia você sabe que esse expoente não é exatamente cinco terços, tem correções aí, nas leis de escala, mas que ninguém sabe calcular de maneira muito precisa. Existem modelos fenomenológicos, mas uma teoria sistemática, né, do cálculo desses expoentes de escala, isso ainda falta na teoria da turbulência. O problema que já foi resolvido, por exemplo, em transições de fase de segunda ordem, né, em vários modelos, você sabe calcular, sabe como é que você, é o grupo de renormalização, né, que está por trás disso, e na teoria da turbulência está em aberto ainda. Ok. Então, o primeiro arranhão, vamos dizer assim, que teve mais forte na teoria de Komogorov foi o fenômeno da intermitência, né, o mundo de Komogorov é um mundo onde as flutuações são essencialmente gaussianas, essas estruturas turbulentas, elas ocupam um espaço de forma uniforme, de maneira uniforme, e essas funções de estrutura, esses S, L, Q, que escalam como distância, R elevado a Q sobre 3, isso não é verificado na prática. Professor. Pois não. Desculpa interromper um minuto, é porque o Antônio, ele levantou a mão, e pode ser que ele tenha alguma pergunta que tenha a ver com o tema, antes que você avance muito? Por favor. E uma outra pergunta, você prefere que pergunte durante o seminário, ou prefere que guarde as perguntas para o final? Fica a seu critério. Pode perguntar durante, se for uma coisa rápida, a gente resolve na hora, senão deixa para o final. Tudo bem, então Antônio, fica à vontade aí para fazer sua pergunta. E também vou pedir o seguinte, quem quiser fazer uma pergunta... Tá bom, obrigado, vocês me escutam? Espera aí Antônio, só um instantinho que o professor está falando. Assim, quem quiser fazer uma pergunta, pode me interromper, porque eu posso ficar distraído com as mãozinhas aí. Tá, não pode deixar que eu tomo conta das mãozinhas, eu tomo conta das mãozinhas e... Ok. Aí eu vou passar então a palavra para o Antônio, fica à vontade, vai lá. Perfeito. Obrigado. A minha conexão está particularmente ruim, não sei se vocês estão me escutando agora. Estou escutando, estou escutando. Estão me escutando sim, Antônio. Acho que agora não. É, eu queria perguntar a respeito desses expoentes de escala ou expoentes críticos, né? Eu queria perguntar assim, porque eu já vi alguns trabalhos usando o grupo de renormalização funcional para o cálculo desses expoentes. Você tem... Você disse que isso é uma coisinha aberta ainda. Eu queria saber o quanto que... Quais são as diferentes técnicas que são usadas para fazer o cálculo desses expoentes na prática? É, o pessoal já tentou várias coisas, inclusive renormalização funcional. Renormalização a Wilson, expansão em Epson, coisas análogas, né? Mas num dado momento, o que se viu é que a renormalização não fecha, né? Por exemplo, como o modelo de teoria de campo, os nomes F4, os novos... Os contra-termos têm a mesma forma que os termos originais, né? Da Lagrangelo na Bair, por exemplo. E aqui na turbulência, quando você renormaliza, você vai introduzindo operadores compostos. Então, se parece muito com gravidade, pelo que eu percebo. Renormalização da gravidade. Você vai introduzindo termos e você não fecha a renormalização, ou seja... Mas não tem uma espécie de ponto fixo em que você possa definir, por exemplo, uma invariância por escala e extrair esses expoentes? Tem coisas assim, mas você trunca na mão. Você diz, olha, vou fazer uma renormalização aqui a um loop ou dois loops. E vou fingir que não existe mais nada. E ali você trabalha com o fluxo de grupos de organização para achar os pontos feitos. Isso tem. Mas é muito criticável isso. Porque você tem que também ajeitar aquela força externa de propósito para recuperar os expoentes que você quer. Então, a coisa fica no ar. Porque, por exemplo, você pode recuperar com o Mogorov, mas e aí? A gente sabe que na turbulência você não tem com o Mogorov exatamente. Tem correções. Então, existem soluções do tipo grupo de normalização, mas elas são muito questionadas atualmente. Existem coisas assim. Entendi. Tá ótimo. Obrigado, Mogorov. Bom, então, a intermitência significa que você tem flutuações na turbulência que são muito intensas e que não são tão raras assim. Enquanto que no Monde de Komogorov essas flutuações seriam gaussianas. Então, aqui, por exemplo, aqui você tem uma flutuação do gradiente de velocidade longitudinal, derivada de Vx em relação a x, no escoamento turbulento atmosférico, por exemplo. Você vê que é um monologue, né? Então, aqui, densidade de probabilidade na vertical e na horizontal o gradiente. Se fosse, se esse observável fosse um observável aleatório gaussiano, seria uma parábola, né? O log de uma gaussiana é uma parábola. E aqui você vê que você tem caudas que caem de maneira muito mais lenta. Isso aqui significa que tem flutuações muito fortes que vão aparecer e que não são tão raras assim. Aquele negócio, você está, quando você está na praia, vem aquelas ondas, né? Você está vendo que as ondas estão lá a uma certa distância de você. De repente, vem uma que te pega com uma amplitude que pode ser dez vezes maior do que aquelas que vêm incidindo, né? Esse tipo de coisa é a intermitência e isso você vê na turbulência, em simulações e nos experimentos, né? Não dá para confiar que as flutuações vão ser sempre pequenas e de vez em quando vem uma muito intensa, ok? Isso bagunça o scaling que o Komogorop tinha achado como a primeira proposta, que é essa linha reta aqui, né? Esse expoente de escala, você tem esse comportamento aí, essa concavidade, né? Os expoentes de escala, que é o que se associa ao fenômeno da multifractalidade. Você pensar que o escoamento turbulento é um conjunto de fractais de dimensões diferentes, cada um contribuindo com uma singularidade, uma certa singularidade para o campo de velocidade, ok? Para tornar as coisas mais visuais ainda, isso é o que se vê numa simulação, por exemplo, uma simulação mais ou menos recente, digamos assim, né? Tem coisas mais recentes ainda do que isso, mas que não acrescentam qualitativamente muito mais. Isso aqui é um corte de vorticidade no escoamento. Então você faz uma simulação e você diz, olha, eu quero plotar, eu vou marcar de verde aquilo que tem vorticidade maior do que a média em quatro sigmas. Então eu quero média de ômega RMS, mais quatro desvios padrão. Se isso fosse gaussiano, você não veria nada, porque a probabilidade disso ser observado é muito pequena. Mas aqui você vê que você tem muitas estruturas e o curioso é que esses cortes de vorticidade têm a forma de filamentos. São pequenos tornados que aparecem no escoamento. Então daí vem a ideia de que você pode pensar num escoamento turbulento como sendo um gás de vórtices, filamentos de vorticidade. Em turbulência quântica isso é fato consagrado, você tem filamentos de vorticidade quantizados e esse gás de vórtices é o que forma o bojo da turbulência quântica. E na turbulência clássica você vê um fenômeno muito parecido, que você descobre de maneira completamente empírica. É um corte, curvas de nível, você vê que tem regiões onde você não tem nada, são as regiões escuras e regiões onde você tem esses filamentos de vorticidade muito intensa. Trabalhos mais recentes ainda mostram que esses filamentos têm uma estrutura interna, alinhada. Então dentro de um vórtice você tem um outro vórtice, você tem outro vórtice e assim por diante, que lembra aquela cascata, você pode pensar nisso como um refinamento da cascata de Richardson. Ou seja, você tem aqueles turbilhões do Richardson, eles têm uma estrutura, você pode pensar assim, na verdade vorticosa, e dentro de um tubo de vorticidade você tem outros tubos e dentro desses outros tubos você tem outros tubos e assim por diante. Então essa é uma imagem que a gente pode fazer da turbulência. É um gás de vórtices com alguma estrutura alinhada entre eles. De forma que o que a gente pensa como sendo um vórtice de diâmetro grande, na verdade, é um complexo de vórtices de diâmetro mais fino, de tubinhos. Tubinhos que formam tubos maiores, que formam tubos maiores e assim por diante. Então o que eu posso mencionar é que existem duas direções para tentar abordar o fenômeno da intermitência. Uma delas, esses são chamados modelos de cascata multiplicativas, tem uma história que vem desde ali mais ou menos em 1962, o Bukov com o Mogorov. Esses modelos essencialmente dizem o seguinte, que você tem aqui um turbilhão pai inicial que vai se fragmentando em turbilhões menores e vai deixando buracos de energia cinética. Então você vê que a configuração de energia cinética no final é muito esburacada. A energia cinética se concentra em algumas regiões que podem ter uma dimensão fractal ou ser um conjunto de dimensões fractais misturadas. Esses são os modelos de cascata. Então aqui de propósito eu deixei o que tem energia cinética em verde e o que não tem muita energia cinética em escuro para fazer um paralelo, uma analogia com essas imagens aí que são obtidas numericamente nesses supercomputadores. A outra abordagem é a abordagem estrutural, que é um negócio que a gente gostaria de fazer como físico estatístico principalmente. Pensar que você tem filamentos de vorticidade e esses filamentos produzem velocidade. A gente sabe que ômega, vorticidade, é o rotacional de V. Isso é completamente análogo ao que a gente tem no electromagnetismo. O B, rotacional de B, é a corrente, densidade de corrente elétrica, J. Então você tem uma lei de Biosavá na dinâmica de fluidos que te leva da vorticidade para o campo de velocidade. Então repara que isso aqui é um vortice, essa linha escura é um vortice, um filamento de vorticidade. Ele produz um campo de velocidade que gira, circula ao redor da linha, como um campo magnético ao redor de uma linha de corrente. Então o que a gente gostaria de fazer é o seguinte, a gente gostaria de modelar esse gás de vortice e a partir daí tirar, por lei de Biosavá, o campo de velocidade e as propriedades estatísticas desse campo de velocidade. Seria uma ideia. Essa abordagem estrutural, ambas as abordagens aqui estão a meio caminho. Nenhuma delas chegou ainda, vou dizer, num patamar muito consolidado. Mas a abordagem estrutural, por exemplo, ela tem indicações fortíssimas. Tem um trabalho da Marifarge e colaboradores, na Física Violeta de 2004, onde eles conseguem retirar graus de liberdade dos coamentos, espúrios, e deixar apenas os vortices. Isso é uma redução da ordem de 92%, 95% dos graus de liberdade podem ser removidos. Você fica só com 5% dos graus de liberdade que estão associados a esses filamentos e, com isso, você consegue reproduzir todas as características da turbulência. Ou seja, você não precisa de todos os graus de liberdade para modelar a turbulência. A indicação é que você precisa de um número muito menor de graus de liberdade para modelar ela. O problema é justamente que tipo de modelo é isso, como é que se organiza esse tipo de modelagem. O que a gente quer fazer aqui é unir, é combinar essas ideias, tanto ideias de cascata multiplicativa como a ideia de filamentos, tubos de vorticidade no escoamento. Ok? Ok. E aí entra, em 94, o Migdal, ele, acho que é bastante conhecido, todo mundo conhece aqui, trabalhou e trabalha muito em QCD, ele se afastou da física, mas retornou agora, está produzindo vários trabalhos em turbulência, justamente pegando essas ideias de estatística de circulação. A ideia dele era, bom, já que existe um ferramental muito grande para tratar loops de Wilson, no problema do confinamento em QCD, por que não pensar em circulação? Seria o análogo de um loop de Wilson ou de uma circulação de campo de gauge de Amir na turbulência, ou seja, aqui você tem uma circulação de Amir, isso aí te dá a integral da curvatura, do fmini, o análogo na turbulência seria o observável de circulação, definido em uma certa escala R, então, por exemplo, aqui você tem um contorno circular, o Q de raio R, integral de ômega, no plano, ali, na área limitada pelo contorno, integral da vorticidade te daria a circulação, então, vamos pensar na circulação, e o que o Migdal fez foi transpor técnicas que ele desenvolveu, ele e outros colaboradores em QCD, para o domínio da turbulência, para tratar esse ômega, essencialmente o que ele quis foi definir, o que ele tentou, foi definir um observável desse tipo, o loop de Wilson, e a partir daí escrever equações funcionais, para as derivadas do loop de Wilson, em relação a perturbações dos contornos, que é a ideia que se fazia na QCD, e, com isso, tentar tirar informações estatísticas. Acontece que, tanto experimentalmente, quanto numericamente, isso na época que foi feito, foi feito essa proposta, isso era muito complicado, muito pouca coisa foi feita aí, mas, hoje em dia, você tem já uma capacidade computacional que chega lá. Então, em 2019, o grupo do Serene Vaz, da Texas University, eles têm um supercomputador lá, um dos clutters mais desenvolvidos, para simulações, e eles abordaram esse problema. Então, o que eles fizeram foi simular um escoamento turbulento em número de Reynolds altíssimo, e procurar, a partir dali, tirar as propriedades estatísticas de ômega, como é que, desculpa, de gama, como é que o gama flutua, para contornos de forma variável. Aqui eu vou mencionar alguns dos resultados, uma das questões é a dependência desses momentos estatísticos de circulação com a área do contorno, que limita essa superfície. Então, dali eles tiraram, por exemplo, distribuições de probabilidade da circulação. Então, são essas curvas aqui, para contornos de raios diferentes, aqui no oeste horizontal você tem circulação, e aqui você tem distribuições de probabilidade. Tem um certo colapso aqui. Num primeiro momento, você acreditou que a única quantidade que interessava era a área mínima, essa foi uma hipótese que foi lançada pelo Migdal. Você tem um contorno qualquer, e as distribuições de probabilidade vão depender, assentoticamente, quer dizer, para flutuações muito grandes, apenas da área mínima, da superfície mínima, limitada pelo contorno, que matematicamente é muito apelativo, porque te joga para a área de superfícies mínimas, que o Brasil em particular tem muito destaque, lá com o grupo do INPO, o Manfredo Perdigal do Carmo, a superfície de costa, quer dizer, tem toda uma tecnologia matemática e muito interessante, mas isso atualmente não é, o que se vê é que não é muito correta essa hipótese, ou seja, as distribuições de probabilidade dependem, sim, eles são funcional do contorno, mas não necessariamente um funcional da superfície mínima limitada pelo contorno. Outra coisa que, e isso aqui vai ser importante aqui na nossa discussão, são os expoentes de escala dos momentos estatísticos da circulação, então você quer calcular, por exemplo, o valor esperado de gama elevado a um expoente Q. Isso vai como dimensão R do contorno, o raio, por exemplo, no contorno circular, elevado a um expoente aqui, lambda P. E aqui eles observam o seguinte, você tem desvios da previsão de Komogorov, que seria essa linha tracejada vermelha, num dado ponto, a curva muda de inclinação aproximadamente, ela é não linear aqui, ela evolui como uma parábola muito suave, mas num dado momento ela transiciona para uma linha reta, você tem uma transição de um comportamento não linear parabólico para um comportamento linear. Isso foi observado nas simulações que eles fizeram e ficou como um problema aberto que a gente quer abordar aqui. Aqui você tem, por exemplo, a curtose, que é o achatamento, em português, simplesmente é o valor esperado do momento de ordem 4, de quarta ordem da circulação, dividido pelo quadrado do momento de segunda ordem, da variância, do quadrado da variância. A gente sabe que uma gaussiana tem achatamento 3, por exemplo, e aqui você tem várias curvas de achatamento como função do tamanho do contorno, elas evoluem dessa maneira, e tem coisas interessantes aí, coisas que a gente ainda não entende muito bem, mas eu já já vou tocar nisso. Então, aqui começa, assim, a gente começa a mergulhar mais nas ideias que a gente colocou nesses trabalhos. Uma primeira ideia é que a gente pode pensar num corte, tipo um plano que corta o escoamento, e aqueles tubos de vorticidade, os filamentos, interceptam. Então, esse plano formando um gás de partículas em duas dimensões. Então, cada pontinho, isso aqui é um pós-processamento que a gente fez da base de dados de Johns Hopkins. Eles têm uma base de dados acessível, aberta, de turbulência, que é realmente uma coisa, uma ferramenta bastante útil na comunidade. Isso está se tornando uma coisa mais comum atualmente. Então, você tem aí esses pontinhos que são simplesmente as interseções daqueles filamentos de vorticidade com esse plano. Então, a gente pode pensar num modelo, por exemplo, onde se um filamento de vorticidade intercepta, por exemplo, com um plano com uma certa orientação, por exemplo, de cima para baixo aqui, você diz que você tem aí um antivórtice. Se você tem uma interseção para cima, você tem um vórtice. Então, você pode pensar nesse plano como sendo um gás de partículas em duas dimensões, um gás de vórtices e antivórtices. Ok? Isso é uma inspiração para o que a gente vai fazer. Vamos pensar, a gente quer pensar em duas dimensões aqui. Ok? Então, o nosso problema é o seguinte, a gente quer modelar as flutuações da circulação num disco, ou seja, numa superfície circular de raio R. Ok? A previsão de Komogorov, onde você coloca como variáveis fisicamente importantes, acho que eu tinha mencionado isso, eu ia mencionar isso antes, mas me perdi um pouquinho. Uma delas é Epson, que é a taxa de dissipação de energia, é quanto de energia cinética que é transferida, energia cinética por unidade de massa que é transferida escala a escala naquela cascata, é esse Epson aqui. Isso aqui é uma energia cinética por unidade de massa, por unidade de tempo, que atravessa as escalas, das grandes escalas para as pequenas, e R é o comprimento típico do teu contorno, no caso aqui, sendo um círculo, o raio do contorno. Então, a hipótese Komogorov é que não interessam aqui as grandes escalas do escoamento e nem as pequenas. Tudo que interessa é essa taxa de dissipação, a taxa de transferência de energia entre escalas e o raio do contorno. E aí, a análise dimensional pura e simples, você tira aqui aquele expoente de escala que te dá esse 4p sobre 3, é justamente essa linha tracejada aqui, vermelha. O desafio aqui é entender justamente esses desvios. Por que desvia? Como é que a intermitência pode ser modelada aí? Bom, para a gente se inspirar então na modelagem, vamos considerar a função de correlação de segunda ordem aqui, o gama 2, gama ao quadrado, né? Você pode escrever então como sendo a integração da função de correlação ω-ω, ok? Integrada duas vezes, né? É uma integral dupla de integrais duplas, digamos assim, você tem integral D2R, integral D2R' da função de correlação ω-ω. Se você olha para, você pode reescrever a expressão de Komorov dessa maneira aqui, de propósito, onde você vai interpretar cada um desses termos. A gente está escrevendo como sendo uma razão entre o raio do contorno e a escala dissipativa eta-k elevada a 4, aqui uma raiz de epsilon sobre mi, viscosidade. De propósito, a gente está colocando uma viscosidade aqui no problema, mas ela acaba sendo cancelada por essa escala aqui dissipativa, o eta-k, que é o quadrado, e aqui um termo adicional, eta-k sobre r a 4 terços, que aparece aqui na função de correlação de segunda ordem. Ok? Isso aí. E a gente vai agora reinterpretar cada uma dessas contribuições. Então, essa primeira, ela está te dizendo o seguinte, que você pode pensar que ali naquele plano você tem um certo número de vórtices, cada vórtice tem um raiozinho da ordem de eta-k, então o número de vórtices que você vai ter num domínio quadrado, por exemplo, ou num domínio de dimensão linear r, vai ser r sobre eta-k elevado ao quadrado. Como eles estão interagindo aos pares, vai aparecer aqui um expoente que é o quadrado do número de vórtices, aí no quadrado você vai dar um expoente 4 aqui. Ok? O segundo termo, esse raiz de epsilon sobre n, isso aqui tem dimensão de vorticidade. Então você pode interpretar isso aqui como sendo uma amplitude da vorticidade de cada um daqueles pontinhos brancos que aparecem aqui. Cada pontinho desse aqui é um vórtice que tem um raio eta-k, escala dissipativa, e que flutua com uma certa amplitude que é justamente essa daqui, raiz de eta-1 sobre n. Aqui vem eta-k², então ômega multiplicado por uma área ao quadrado, a área ali ocupada por aquele pontinho de vorticidade, aquela partícula de vorticidade, é proporcional eta-k². Essa aqui é uma contribuição de circulação ao quadrado. E finalmente você tem um termo aqui que está sugerindo que você, esses spotzinhos de vorticidade, essas partículas de vorticidade, tem as vorticidades delas correlacionadas no espaço como 1 sobre r, raio, elevado a 4 terços. Isso daqui, essa maneira de reescrever essa função de correlação, ou melhor, o momento estatístico segundo a ordem da circulação, te recupera como o Gorov. Então, é uma reinterpretação fenomenológica de como o Gorov dentro de uma visão de partículas de vorticidade. Ou seja, o que a gente vai propor aqui é o seguinte, a gente vai escrever a circulação gama nesse contorno r, ok, como sendo um campo composto que envolve aqui um campo dissipativo, ok, isso aqui, esse xi de r, rzão, é essencialmente uma variável do tipo cost-grained, uma variável mediada dentro do disco r, onde aqui você tem raiz de epsilon dividido por epsilon zero, epsilon de r seria a taxa de transferência de energia, só que agora não encarada como uma quantidade fixa, constante, no tempo, mas com uma quantidade flutuante, tanto no tempo como no espaço, que é o que o Komogorov não fez, na visão de Komogorov a taxa de dissipação é sempre a mesma em todo o domínio do escoamento, e aqui a gente está flexibilizando isso, isso é o que se pensa que ocorre na intermitência, essa taxa de dissipação ou taxa de transferência da mesma, seria uma função aleatória flutuando no espaço-tempo, ok, então, o modelo de cascata multiplicativa tem uma resposta, tem uma modelagem desse y de r, que te leva a uma modelagem desse xi de r, cross-range, você pode encarar isso como sendo uma variável log normal, uma variável aleatória log normal, ou seja, você encara o xi como sendo exponencial de uma variável gaussiana aqui, esse x de r, ok, é uma variável gaussiana que tem uma certa média de variância, a média coincide com a variância aqui no caso, e são detalhes da teoria da cascata multiplicativa que a gente importou para esse ciclo de modelagem, então, esse é o primeiro aspecto, a gente vai incluir aqui nesse campo composto essas flutuações de intensidade dos vortices, depois você tem que considerar o que seriam flutuações da vorticidade como sinal, por exemplo, positivo ou negativo nessas partículas, e é aí que a gente vai colocar um campo, um campo gaussiano, esse ômega tiu, que está correlacionado no espaço comum sobre r elevado a 4 terços. Esse expoente aqui, para ser mais honesto, ele tem que ser um pouquinho diferente disso, isso já foi corrigido no segundo trabalho que eu vou discutir aqui, mas, a princípio, essa foi a nossa primeira, o nosso primeiro palpite, que não vai alterar tanto os resultados quando a gente comparar resultados numéricos com a modelagem que a gente está fazendo aqui. Então, esse é um campo gaussiano que pode ser construído dessa maneira, aqui você tem uma função psi de K, é um campo aleatório gaussiano, então, sendo psi gaussiano, ômega tiu vai ser gaussiano, dado que você tem aqui um querneuzinho, número de uma derivada menos um terço, a função de correlação de ômega tiu com ômega tiu vai ser aquilo que você quer. Você pode ajustar esse expoente aqui um terço para ganhar aqui o expoente que você quiser. ao invés de quatro terços. Tá ok? E, finalmente, um termo aqui, esse sigma de R é a densidade de pontos, de partículas de vortecidade que você tem por unidade de área, o número de partículas por unidade de área. A gente vai supor, com uma hipótese mais simples, que você tem uma distribuição poassoniana de vortes. A gente sabe que não é exatamente assim, inclusive, isso é algo que a gente está fazendo agora, estudando nesse momento. Existe uma repulsão. A gente encontrou que essas partículas de vortecidade se repelem. Isso pode ser extremamente bem modelado como um modelo de discos rígidos em duas dimensões. Tem alguns resultados que a gente está encontrando nesse exato momento. Mas, numa primeira, em grandes escalas, você pode pensar que esse sigma de R é uma distribuição poassoniana. Você joga as partículas sem correlação nenhuma, umas com as outras, ali naquele plano. e para tratar essa distribuição poassoniana no contínuo, a gente pode escrever o sigma de R, a densidade de partículas de vortecidade, como sendo uma média, sigma médio mais flutuação, que a gente vai chamar de Φ de R. Isso aqui é um exercício interessante em teoria de campo, sair do discreto e ir para o contínuo, como a distribuição poassoniana. Então, você acha que a função de correlação em dois pontos das flutuações ao redor da média, no caso, a distribuição poassoniana, é simplesmente a média multiplicada aqui por uma função delta de Dirac, de R1 menos R2 em duas dimensões. E assim, a gente vai precisar, a gente precisou até a função de correlação de quarta ordem aqui no nosso trabalho. Então, você pode calcular até a ordem que você quiser, a gente calcula até a quarta ordem porque é o que vai interessar, a gente está interessado em calcular os momentos estatísticos até a quarta ordem aqui nessa modelagem. Então, por exemplo, a função de de quarta ordem, repara, isso aqui não é um campo estocástico gaussiano, não vale um teorema de Vick aqui, você tem esse tipo de combinação de deltas de Dirac, na definição dessa função de correlação de quatro pontos, mas dá para calcular elas exatamente para o número de pontos arbitrários que você quiser. Então, a gente tem todos os elementos, ou seja, a gente tem um campo composto aqui que é o produto desse CIDR, que tem a ver com a taxa de transferência de energia, tem o ômega tiu que é um campo gaussiano e tem o sigma que é o campo que te dá as flutuações de densidade nesse sistema planar de vórtice. Vamos supor que todos esses três campos são independentes entre si, que CIDR flutuam independentemente de ômega tiu que flutuam independentemente de sigma e assim entre eles. São três campos independentes. Então, uma vez que você conhece esses três campos, você sabe como é que eles flutuam, você arregaça as mangas agora e calcula os momentos estatísticos das ordens que te interessam. Então, a gente pode calcular cortoses, por exemplo, que é justamente aqui, novamente, o valor esperado do momento estatístico de quarta ordem de gama dividido pelo quadrado da variância de gama da circulação. Você pode trabalhar isso analiticamente nos dois limites de raio pequeno, de raio muito pequeno e de raio muito grande. Raio muito pequeno seria raio que é apenas algumas vezes maior ou da ordem da menor escala do escoamento que é a escala dissipativa e se atacar e raio grande seria raio justamente muito maior do que... Opa, perdi. Ah, tá, voltou. Do que o Eta-K, ok? Dentro daquela faixa onde você vê uma relação espectral de densidade de energia que cai com uma uma lei de potência, né? Que é a faixa inercial. É a faixa onde você teria comportamento das flutuações, comportamento universal das flutuações. Tá ok? Então, você pode calcular isso, dá uma trabalheira danada. Nós fizemos isso no grupo, comparamos os resultados juntos com os outros, né? E aí você tem, então, você encontra uma expressão aqui para cortoses. Você pode calcular também o que são os momentos de ordem P no limite que esse R barra aqui, que é justamente a razão entre R e Eta-K é muito maior do que 1. E aí você encontra um expoente de escala que é não linear. Esse λp, tá? Ele pode ser como sendo 4p sobre 3 menos mi. Isso aqui é um parâmetro fenomenológico da turbulência, é um coeficiente de intermitência dividido por 8p vezes p menos 2, né? Se mi fosse zero, você não teria intermitência, λp seria linear, seria aquele comportamento de poma ou euro. Então, aqui você está introduzindo uma contribuição não linear, né? E tudo que você pode fazer agora é comparar com os resultados numéricos que eu tinha mostrado antes. Então, aqui tem a comparação da cortose, que foi calculada com aquelas expansões, são essas curvas sólidas pretas aqui, né? Para os limites de raio grande, são essas caudas, e para os limites de raios pequenos, né? E aqui no insert, você tem a comparação dos expoentes de escala, né? Como função da ordem dos momentos estatísticos. E aí você vê que ele segue a tendência, tem um pequeno desvio aqui, tá? Que parece pequeno, mas já tá fora das barras de erro numéricas, então, é justamente isso que a gente vai querer melhorar na discussão. Ok? Mas, a princípio, essa abordagem, ela consegue dar conta desse recado aí, você tem uma boa modelagem da cortose, do achatamento de gama, e dos expoentes de escala de gama, dos momentos estatísticos de gama, como função da ordem desses momentos, né? Você tá seguindo ali a tendência da curva. Eu já vou aqui mencionar qual é a deficiência disso daqui, o que incomodava a gente no trabalho e que acredito que tá resolvido, é que no cálculo que a gente faz para as pequenas escalas, para raios pequenos, a gente teve que desprezar contribuições subdominantes no cálculo dessas expansões aqui. No cálculo das expansões dos momentos, tá? Você despreza, mas ele aparecia, essas correções subdominantes apareciam ali e a gente, bom, se você colocar as correções subdominantes, esse acordo aqui não fica tão legal como a gente encontra aí. Então, a gente tem que tirar essas correções subdominantes. E a única interpretação física que a gente tinha para isso é que existiria um efeito repulsivo entre as partículas de vorticidade, ok? Ou seja, ela se afastando, isso faria com que os termos subdominantes fossem desprezados e o termo dominante realmente reinasse, né, muito mais naquela contabilidade. E isso é o que a gente está verificando agora com esses novos estudos que a gente está fazendo nesse momento. Então, isso endossa a hipótese, quer dizer, é algo que não estava tão claro ali, a gente teve que forçar um pouco, mas aparentemente estamos no caminho CA. A gente também pode calcular a distribuição de probabilidades de gama da circulação, já que a gente tem essa expressão aqui para gama, você pode então tentar calcular a distribuição de probabilidade de gama de forma analítica e isso a gente consegue fazer por causa de raios grandes e flutuações não muito grandes de gama, ou seja, principalmente aquela parte do centro da distribuição de probabilidades se encaminhando para as caudas, mas as caudas muito distantes a gente não consegue pegar analiticamente, mas aqui vai a comparação, então as linhas sólidas pretas são as distribuições de probabilidades que são calculadas com esse modelo de campo composto para a vorticidade e essas curvas aqui mais rugosas, coloridas, são as curvas, são as densidades de probabilidades que você encontra a partir de simulações numéricas que nós mesmo produzimos, não simulações numéricas, mas o pós-processamento de dados a partir da base de dados de Johns Hopkins, olhamos para o escoamento turbulento lá e dali tiramos essas densidades de probabilidade e a comparação realmente é muito boa. Essas curvas, elas diferem pelo tamanho dos contornos, então aqui a gente tem contornos que vão desde para R barra, 16 até 256, então dentro de uma faixa grande de variações de raios, de contornos, a gente consegue um acordo bem interessante. Então, para chegar ao fim, eu já estou estourando um pouquinho o tempo, como é que eu estou de tempo aí, Igor? Começamos a... Está dentro ainda. Está dentro, né? Pode ficar à vontade, sim. Pode ficar à vontade. Acho que vai dar. Sim. Está legal. O que estava... Onde é que o bicho estava pegando aqui? Era justamente nessa discrepância que parece sutil, mas ela é uma discrepância significativa, tá? Porque a gente está fora das barras de erro do que o pessoal numérico fez. Então, a gente criou um acordo melhor, tá? Então, aqui, o que... O que... A sugestão é a seguinte, existe um fenômeno nesses modelos de cascata multiplicativa e de sistemas multifractais que se chama de efeito de linearização. Ou seja, aquele comportamento não linear dos expoentes de escala de repente encontra uma ordem crítica a partir do qual se torna... Os expoentes de escala se tornam lineares. Ok? E a sugestão é que isso poderia ser o caso aqui também. Ou seja, você tem uma saída não linear, mas num dado momento você transiciona para um comportamento de escala linear, ali para os expoentes de escala lambda P. Porque essa seria a sugestão. E os autores do estudo numérico eles mencionam isso claramente. Eles não mencionam essa explicação em termos de efeito de linearização, mas eles mencionam que o que eles veem aqui, isso inclusive não tinha ocorrido para eles. A gente entrou em contato com eles e trocando ideias ali, assim, eles mostraram que realmente eles não estavam a par desses trabalhos, que poderiam dar uma explicação para esse comportamento linear. Mas eles são muito categóricos em afirmar que está tudo dentro das barras de erca. Muito provavelmente você tem ali um comportamento linear que surge ali aparentemente a partir de quatro, mas a gente vai ver que não é exatamente assim. O comportamento linear ele é melhor modelado a partir de uma ordem entre seis e sete, mais próxima de sete talvez, mas aqui para o finalzinho. Tem uma discussão grande do porquê desse fenômeno de linearização aparecer dentro da teoria multifractal, da fenomenologia multifractal, que eu não vou abordar aqui, mas eu vou ir logo para o que seria a modelagem que a gente pode chamar de uma modelagem campista, de teoria de campos. Isso está na mão de matemáticos aplicados e pessoal de processamento de sinais que não usam muito a linguagem de teoria de campos, mas quando você lê esse trabalho você pensa assim, esse pessoal está trabalhando com um gás de coulomb em duas dimensões, o campo escalar livre bidimensional, isso que é muito curioso de ver. Então você pode fazer um dicionário imediatamente sobre o que é, vamos dizer, estudado no contexto desses modelos aí de multifractalidade via campos gaussianos e teoria de campos. Então existe essa abordagem chamada de caos multiplicativo gaussiano, o gaussian multiplicativo chaos, que te dá comportamentos multifractais. Não é que isso vai te reproduzir todos os sistemas multifractais do mundo, mas é uma boa, uma ótima aproximação para a maior parte deles. E a gente pode resumir da seguinte maneira, o nosso objetivo aqui é o seguinte, a motivação, se você dependesse só de ômega, tio e sigma, você teria um expoente de escala linear. A não linearidade vem aqui justamente do xi de R que tem a ver com as flutuações de densidade. Ok? Então é esse cara que a gente quer modelar para que apresente essa transição de expoente não linear para expoente linear. Então esse xi, lembrando aqui, vou voltar rapidamente ao slide de definição desse xi, é o seguinte, ele é um campo coarse-grained, está vendo aqui, ele é uma integração da dissipação, raiz quadrada da dissipação. No caso multiplicativo gaussiano é exatamente isso que o pessoal, é com isso que o pessoal se preocupa. Você tem um campo xi, ok? Que é mediado dentro de um certo domínio, então aqui 1 sobre A elevado a D, você pensa num hipercubo de dimensão D, de dimensão linear A, então esse xi de A é esse campo coarse-grained que tem um índice A aqui que justamente se refere à escala de coarse-grained ali do campo xi que seria o campo bear, o campo cru de uma deleteria de campo. Esse xi, ele é essencialmente exponencial de um campo escalar livre, Fih. O xi é menos de uma constante aqui multiplicativa, xi zero multiplicado por exponencial de menos gama 2 sobre 2 aqui valores esperados de Fih ao quadrado, isso é constante, não está flutuando, esse campo xi é essencialmente exponencial de gama Fih, onde Fih não é nada mais nada menos que o campo escalar livre em duas dimensões. Então com essas hipóteses aqui, se é um exercício de teoria de campos, você tira que os valores esperados desse campo coarse-grained aí, o psi de A elevado a Q, esses momentos estatísticos de ordem Q, eles escalam com a dimensão A do teu domínio, um certo expoente de escala tal Q, que no caso é não linear, e depende aí naturalmente dessa constante gama, está legal? Então é assim que você consegue em muitos modelos, uma aproximação parabólica da multipractalidade, você pode modelar dessa maneira aí. Agora o problema é o seguinte, como colocar, como introduzir aqui o fenômeno da linearização, o efeito de linearização, como é que a gente consegue sair, que tipo de mudança, que tipo de alternativa que a gente teria dentro desse quadro, para te dar uma transição de comportamento parabólico para comportamento linear, e é justamente essa a proposta desse segundo trabalho, que vai ter um reflexo então na modelagem da circulação. Aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente de novo vai considerar um campo psi que continua sendo a exponencial de um gama phi, onde phi é um campo escalar livre, porém, aqui eu não vou discutir as razões fenomenológicas para essas definições, mas elas estão lá no trabalho, naquele segundo trabalho que eu mencionei no começo do seminário. Esse campo phi é de novo um campo, ele é um campo escalar livre desde que as flutuações de phi sejam menores do que um threshold, um linear phi zero. Então, o que a gente tem aqui é que o phi, as flutuações do phi são governadas por uma ação euclidiana, em duas dimensões, que tem um potencial v de phi, que vai tender a infinito, tal que se phi for menor do que se phi zero, que é dado aqui por uma constante C, não interessa aqui pensar exatamente o que é, log de L, que é o comprimento do domínio total, dividido por eta, eta seria o cat-off ultravioleta, o parâmetro de rede, então você tem aí sistema planar num quadrado de lado L e um parâmetro de rede eta, se você te dá um cat-off ultravioleta, um sobre eta, né? Então, se o campo phi for menor do que o phi zero, o potencial é zero, o campo está livre para flutuar, mas se phi tentar ultrapassar esse phi zero, o potencial é EV zero, tendendo a infinito, significa que você simplesmente está barrando as flutuações que passam de phi zero, você corta as flutuações, esse é o modelo que é proposto, agora o problema é como tratar isso aqui analiticamente, é um problema que eu ainda não sei como é que se faz, mas como é que a gente teria alguma abordagem talvez assintótica, alguma análise assintótica aqui para calcular esses valores esperados, como é que eles dependem de A? Não sabendo fazer isso analiticamente, a gente correu para o Monte Carlo, tá? E aí no Monte Carlo você corrobora, essas hipóteses de modelagem, tá? Então essa linha sólida aqui, é a linha sólida que você tem se o V0 for zero, ou seja, campo escalar livre, que é a situação tradicional do caos multiplicativo gaussiano. Esses outros pontos aqui é o que você tem se você então introduzir esse catorfe nas flutuações do campo phi, nesse campo escalar phi em duas dimensões, e aí você vê que você transiciona aqui, isso aqui são os momentos, né? Esse Q é a ordem dos momentos estatísticos da tua variável lá do teu psi, cosmo, doente, né? Mediado. E você vê que ao considerar, então, um potencial V0, ali, eu quis dizer, uma barreira, na verdade, uma barreira infinita, né? Não vai ter flutuação que ultrapasse aquele phi zero, você consegue transicionar de um comportamento parabólico a pequenas ordens de Q para um comportamento linear a grandes ordens de Q, isso se estendendo até ordens razoavelmente grandes aqui, que é igual a 2, né? Então, isso aqui, isso aqui seriam os momentos estatísticos do campo psi, momentos estatísticos da ordem Q, e esse aqui são os expoentes que você tira das variáveis mediadas, né? As course glens, né? essas retas aqui, elas têm coeficientes angulares para ordens diferentes que são dadas pelos valores que você tem aqui nesse cálculo computacional dos momentos de ordem Q do campo nu, do campo bear, o psi de x. Então, por exemplo, Q igual a 5, isso te dá um certo expoente, ok? Você pega esse expoente, traça uma reta que tem esse expoente e você vê que esse expoente realmente te dá o scaling, te dá o comportamento de escala das variáveis mediadas, do psi de A em média elevada a uma potência Q, nos momentos estatísticos de ordem Q. Então, a coisa toda é consistente e aí você pode voltar e aplicar esse tipo de ideia de modelagem no problema da circulação, usando como inputs outras informações obtidas em trabalhos anteriores em turbulência homogênea isotrópica. Então, aqui vai depender tudo de três parâmetros basicamente, na verdade, dois parâmetros que são o H asterisco que é um parâmetro que te dá uma dimensão fractal crítica do teu conjunto multifractal e esse Mi que é o parâmetro de intermitência que é calculado a partir de flutuações da dissipação no escoamento turbulento. Então, isso aqui é a determinação de H asterisco e Mi não tem nada a ver com estatística da circulação a princípio. Isso já é algo que você pode tirar de trabalhos anteriores e aí você pluga isso nesse tipo de modelagem e refaz a tua curva de expoente de escala para as funções para os momentos estatísticos de ordem que dá circulação e aí você vê que o encaixe fica realmente muito bom. Você encaixa a tua curva você sai aqui não linearmente para um que é menor do que um certo que é crítico a curva é não linear a partir de um que é crítico o comportamento se torna linear tal como é sugerido previsto por essas ideias de modelagem de caos multiplicativo mas dentro dessa visão alternativa onde você impõe agora um catófilo nas flutuações do campo escalar. Esse é o modelo que eu gostaria de entender analiticamente e o problema parece assim colocado de maneira tão simples né mas não me parece tão trivial em termos de derivação de resultados analíticos é algo que eu gostaria até se alguém tiver alguma alguma ideia de como fazer isso alguma referência né seria legal ter esse retorno aí tá então bom conclusão em linhas gerais o que a gente pode dizer é que essa combinação de modelo de cascata multiplicativa essa ideia de que você tem fragmentação de estruturas turbulentas né isso é o que leva aquele tipo de flutuação na taxa de transferência de energia aquela modelagem de caos multiplicativo tem a ver com isso né justamente com a ideia de cascata e a abordagem estrutural ou seja pensar que você tem vórtices partículas de vorticidade quando você corta o teu escoamento por um plano né isso te te permite é a base né de uma modelagem que é capaz de reproduzir as características estatísticas que são observadas em simulações né experimentos ainda estão por vir é muito complicado né você tirar um campo turbulento 3D de uma simulação de um experimento turbulento até mesmo numa linha né isso mas não é impossível ok coisa que a gente gostaria de fazer estender essa 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 modelagem para loops que não são planares então ver como é que que tipo de funcional do contorno que está em jogo aí né na definição das flutuações de circulação refinamento da distribuição de poação isso é algo que a gente está trabalhando agora como eu comentei você tem efeitos de repulsão entre essas partículas de vorticidade né existe esse fenômeno de um platô na cortose que é uma coisa estranha que a gente não entende muito bem quando você vai para número de Reynolds mais altos né cada curva dessa que é um número de Reynolds aparentemente a cortose num dado momento ela quer formar um platô e a gente não entende isso muito bem a gente consegue reproduzir bem essas essas qualitativas é assim é uma aproximação né quantitativa essas curvas mas essa tendência que é um platô a gente não sabe se isso é algum efeito transiente expúrio é algo que a gente gostaria de entender melhor e pode estar relacionado com esse efeito de linearização tá a ideia também é tentar reproduzir as caudas largas assim muito afastadas nas distribuições de probabilidade de circulação né como comentei a gente só tem só consegue modelar essa parte aqui é mais central e começo das caudas né mas existem dados essa base de dados você não consegue ir muito além disso mas existem outras bases no médio como aquelas que o Selin e os colaboradores trabalharam né que vão até muito mais longe né então aqui talvez uma colaboração com o grupo dele seria interessante pra gente tentar modelar essas caudas distantes das distribuições de probabilidade de circulação em relação de Monte Carlo então a gente gostaria de pensar num gás de partículas de vorticidade né com determinadas regras física e estatística aqui né como é que a vorticidade flutua entre elas como é que elas estão correlacionadas entre si como é que são os efeitos repulsivos e a partir daí reproduzir tanto aquilo que a gente tem como aproximação assintótica analítica quanto aquilo que é observado numericamente né outra coisa é a partir desses cortes né examinar ali pega empiricamente o que que são essas partículas de vorticidade e vê extrai delas se elas flutuam de acordo como previsto pelo modelo né mas a gente já viu que isso também é um problema não trivial ainda porque é complicado se definir o que que é exatamente um boate como você caracterizar você pode fazer um corte do campo de vorticidade né mas a partir daí você tem que usar algum critério de reconhecimento de estruturas vorticosas pra poder definir aqueles pontos então nessa esse corte aqui a gente usou um determinado critério esse aqui tem um determinado critério você pode usar outros critérios e as imagens podem mudar um pouquinho né então também isso não é um assunto tão assim trivial passa pelo problema da identificação de vórtices né ok e de como que você faz uma uma ponte entre os observáveis que você lê desses cortes e as hipóteses de modelagem porque quando você pega uma partícula de vorticidade o que você tem ali é uma vorticidade pura e simples e a gente está desmembrando esse campo de vorticidade em três dissipação distribuição né e um campo ômega til que te dá uma uma é um campo gaussiano puro ok descorrelacionado dos demais né então é tem que desmembrar é um problema de desmembramento que ainda não a gente não sabe exatamente como fazer tá pra mencionar aqui tem uma um trabalho bastante recente em turbulência quântica onde se exploram fenômenos semelhantes em turbulência quântica dali você tem filamentos de vorticidade também né e é curioso que essa descrição clássica essa modelagem clássica aparentemente ela se aplica à turbulência quântica também que de um certo ponto de vista é mais simples do que a turbulência clássica porque na turbulência clássica você os teus vórtices tem raios de tamanhos diferentes eles tem uma estrutura alinhada então enquanto que na turbulência quântica os teus filamentos são todos filamentos quantizados né passam quanta de fluxo por cada filamento então é de certa forma é um gás muito mais simples de vórtices né de filamentos de vorticidade mas que quando você olha nas escalas em escalas maiores ou seja você tem um contorno através do qual passam muitos vórtices né a estatística da circulação é essencialmente a estatística de circulação clássica que você consegue modelar dessa maneira que a gente discutiu aqui tá legal bom bom é isso aí pessoal desculpa por ter passado um pouquinho do tempo mas ficaria bastante contente com com perguntas e comentários né só pra eu talvez não tenha enfatizado muito aqui né mencionei os trabalhos mas foi uma colaboração muito legal que a gente desenvolveu aí no meio da pandemia a gente tinha começado esse trabalho um pouco antes da pandemia acredito que uma semana ou duas antes do primeiro momento de lockdown de confinamento o Gabriel Apolinário estava aqui ainda ele tinha acabado de defender o doutorado dele ele está agora em Lyon lá na Ecole Normale Superior de Lyon fazendo o pós-doc dele o Rodrigo é professor da UF é conhecido aqui de vários né que estão aqui Rodrigo Pereira e o Vitor está fazendo o Vitor Valadão está fazendo o doutorado dele agora aqui no nosso grupo lá no UFRJ tá legal é isso aí obrigado pela atenção Obrigado você Luca bom antes de ir para as perguntas vamos vou convidar todo mundo a abrir o microfone para a gente parabenizar a excelente o excelente seminário do professor bom sendo assim eu vou aqui no chat antes de eu passar para a pergunta que o Jorge levantou a mão a mãozinha antes disso eu vou só comentar alguns comentários que tem aqui o 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 ele parabenizou pelo pelo seminário ele disse o seguinte belo seminário do Luca parabéns infelizmente teria que sair antes do final ele teve que sair e o Nelson Braga também ele parabenizou pelo excelente seminário e disse que precisava sair tudo bem bom dito isso então agora eu vou passar para o Jorge Jorge por favor fica à vontade pode abrir o microfone Olá obrigado obrigado para para uma apresentação muito interessante só queria perguntar se existe uma definição ou de Boltzmann ou de Gibbs da entropia no sentido se existe uma se existe uma equação de Boltzmann e do outro lado que para mim seria até mais interessante se existe uma maneira de definir sabe o espaço de fase definir uma área do espaço de fase esse problema está bem em voga atualmente realmente o que seria a medida de probabilidade do espaço de fase como eu comentei o espaço de fase parece que tem uma dimensão muito menor do que efetivamente os graus de liberdade importantes são muito em número muito menor do que o conjunto deles todos tem alguns trabalhos interessantes que surgiram recentemente que mostram que existe uma estrutura marcoviana quer dizer não são tão recentes assim eles vêm já de algum tempo tem uma estrutura aquelas várias escalas elas estão conectadas como um processo marcoviano então a princípio você pode usar métodos marcovianos e a partir daí reescrever distribuições de probabilidade equações de Langevin distribuições que tem uma cara de distribuição de Gibbs e usar inclusive e a partir daí tirar uma entropia por exemplo né coisas desse tipo existem trabalhos muito recentes do Falkovich e alguns colaboradores onde eles procuram ver como é que é o fluxo de informação na cascata turbulenta né então aparentemente você teria correlações que são passadas né de escala a escala um fluxo de entropia aí pela pela cascata de Comogoró tem um trabalho dele que eu acho que foi publicado esse ano ainda eu posso até entropia que é definida microscopicamente da equação do estado ou a entropia que é definida a partir dos graus de liberdade hidrodinâmica ah entendi é a partir do não 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 se vai muito ali pelos graus microscópicos não nessa discussão mas ou seja o que as pessoas querem é achar realmente a mídia de probabilidade né que não é Gibbs realmente porque nem Boltzmann né você está fora do equilíbrio mas como fazer um paralelo mais próximo da mecânica estatística isso é um problema que está em aberto isso o Rodrigo aí está mencionando o trabalho do Silvio Queiroz exatamente esse trabalho aí que eu tinha em mente o Silvio Queiroz CBPF né com o pessoal lá uns alemães que estavam desenvolvendo isso há algum tempo essa estrutura marcoviana da cascata turbulenta e isso isso te joga realmente para 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 a mecânica estatística principalmente relacionada aos teoremas de flutuação esses teoremas modernos de flutuação né onde você tem fluxos de de entropia o Jorge está perguntando para o Rodrigo se ele pode mandar o link isso é do do arquivo pode de repente você passa aqui Rodrigo aqui no chat e eu acho que lá tem referências interessantes é uma coisa que chama atenção realmente ou seja escala escala isso é é uma hipótese que estava feita já em Comogoroz em 41 de certa forma que você teria flutuações que estão descorrelacionadas nessas várias escalas né e assim você pode estabelecer um processo estocástico marcoviano para modelar globalmente as escalas né da turbulência e isso está bem condizente com os teoremas de flutuação modernos né tipo esses teoremas de desigualdade de arzinhos que comem galavote essas coisas aí de mecanismo estatístico a gente chegou a chamar o o Silvio para um seminário sobre isso ele apresentou para a gente é muito interessante já foi publicado né Rodrigo o trabalho eu acho que ele é coisa de um ou dois anos atrás e tem esse trabalho do Focovit também Rodrigo posso abusar de você cara e pedir para compartilhar também o o trabalho do Focovit eu acho que está no archive foi de um seminário que ele deu há pouquíssimo tempo num evento lá da de um instituto em Nova York é o Rodrigo vai dar uma olhada aí bom obrigado Giorgio pela pergunta e muito obrigado Luca pela pela resposta completa e também pela contribuição e colaboração do Rodrigo vamos seguir aqui o professor Luiz Oxman ele tem uma pergunta Luiz fica à vontade abre o seu microfone muito obrigado muito obrigado Luca pelo excelente seminário e a minha pergunta é se tem trabalhos caracterizando esses vórtices você falou que tem eles têm interações repulsivas mas tem digamos bastante trabalho feito em relação a como caracterizar esse tipo de vórtices como interagem como se eles podem se recombinar esse tipo de se eles têm stiffness rigidez positiva negativa cara interessante que você perguntou isso aí Lúcio obrigado pela pergunta aí também essas interações entre vozes a gente adoraria modelar esse sistema de vozes isso é uma coisa que a gente gostaria de fazer como uma mecânica estatística de partículas que interagem com um certo potencial e certamente a curtas distâncias isso é uma coisa que a gente fez o Rodrigo aí traduziu algoritmos de mecânica estatística para o nosso problema né o problema dos discos rígidos em duas dimensões isso é um problema numérico extremamente complicado né que levou décadas para ser resolvido pessoas sabem que existem transições inclusive transições de fase ali e só recentemente um pesquisador francês e o grupo dele o Werner Krauss conseguiram implementar esse algoritmo de uma forma bastante eficiente o Rodrigo fez um trabalho muito interessante ali na nossa colaboração ele conseguiu modelar um sistema de esferas duras e mostrar que o gás de vórtices se comporta repulsivamente a pequena a curtas distâncias a gente não sabe exatamente como modelar a grande distância mas a curta distância eles se evitam independentemente do sinal deles isso tem tem curvas assim que se encaixam perfeitamente nas definições estatísticas agora sobre a definição precisa isso também é interessante cara como caracterizar matematicamente esses vórtices o Migdal está fazendo uma série de trabalhos ele retornou à física depois de décadas aí ganhando dinheiro ou tentando ganhar dinheiro no mercado de capitais não sei eu tenho que tomar cuidado que está sendo gravado aqui mas ele tem trabalhos muito interessantes coisas que inclusive eu conversei com ele num evento agora recente o Rodrigo compartilhou o trabalho do Focóvis onde ele e isso eu mostrei para ele ele não sabia isso eu mostrei para ele olha existe aquela aquela imagem da estrutura alinhada de vórtices eu mostrei para ele discutir os artigos agora tem um artigo dele publicado há menos de uma semana onde ele tem soluções exatas de vórtices alinhados a caracterização matemática então acho que isso vai bem na linha Lúcio do que você perguntou ele tem soluções isso são coisas interessantes porque são soluções novas das equações de Navier e Stokes eu não li com muito detalhe esses trabalhos mas eles parecem bem interessantes então ele ele considera folhas de vórtices que se enrolam e produzem tubos e dentro desses tubos ele pode alinhar outros tubos é algo que realmente remete a fenomenologia da turbulência eu posso te passar esses dentes mas é bem fácil de achar no arcaio você botar lá Migdal né sim 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 e você encontra esses trabalhos mais recentes interessante interessante que parece que também como até então você não tem esse fluxo quantizado aí em princípio digamos porque vai ter uma trilha de campos mas aí no final tem que ficar uma trilha de campos bem estranha né aquela que vocês estão parametrizando aí com aqueles três campos exato ali no caso os campos não estão quantizados né mas se pensar em turbulência quântica talvez tivesse que se implementar adicionalmente alguma condição de quantização de fluxo nos filamentos aí eu não sei exatamente como fazer isso e os trabalhos do Migdal são trabalhos clássicos ou seja são estruturas clássicas de campo de velocidade né você tem folhas de vorticidade você tem singularidade do campo de vorticidade que forma esses tubos interessante vamos depois você tem soluções em teores de guiais né ou seja em princípio digamos esse tipo de um monte de 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 vórtices aí em situações simples tipo teria de de campos de polímeros digamos polímeros que interagem com interações repulsivas isso dá lugar a teorias de campos efetivos agora esse tipo de de vórtices que você tem aí devem ser complicadíssimas nem sequer se sabe bem qual seria a modelagem de como eles interagem recombinam etc você tem razão né modelo modelo repulsivo você é a favor é é obrigado 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 Luiz pela pergunta e muito obrigado a Luca pela discussão eu acho que o Antônio comentou alguma coisa no chat uma série de papers né que começa com vamos ver aqui vou linkar lá pra ver é exatamente isso esse é o primeiro deles né é esse é o primeiro ele tem ele tem três trabalhos ele tem três trabalhos ele a princípio ele tava querendo modelar a turbulência como ele chamava de panquecas de folhas de vorticidade né inclusive alguns desses trabalhos vocês vão ver tem figuras assim hilárias né ele bota um sanduíche numa numa dessa ele é uma figura completamente idiosincrática é um cara que não tá preocupado em mandar trabalho pra revistas top ele quer botar o trabalho dele pra frente né e tá retornando agora mas esses últimos três trabalhos estão mais enquadrados dentro daquilo que se espera assim de um acadêmico vamos dizer então parece que estão escritos com bastante cuidado e ele mudou essa visão dele eu acho de pensar em turbulência com panquecas folhas de vorticidade pra estruturas mais tubulares isso nessa série de papers ele tá entusiasmado com isso né porque são soluções exatas né isso é sempre interessante né você ter esse soluções exatas a partir das quais você pode produzir outros modelos né mas é isso aí essa série aí esse é o primeiro paper agora esse migdow é o migdow das matrizes aleatórias ou o mesmo essa conexão entre você tava falando de superfícies mínimas que na verdade não é bem assim tudo mais enfim isso tem uma conexão muito forte com por exemplo essa enfim gravidade bidimensional né que você pode tratar com modelos de matrizes aleatórios ou com essa versão de a versão contínua da teoria de Liu V sem dúvida ele menciona a teoria de Liu V gravidade quântica em alguns trabalhos dele você pode olhar trabalhos anteriores aí depois do ano passado retrasado e ele começou a pensar em turbulência em circulação né na turbulência quando ele tava trabalhando mais ou menos na mesma época em matrizes aleatórias e gravidade quântica é isso é uma história interessante inclusive o modelo ele tinha algoritmos computacionais pra triangular superfícies que eram extremamente eficientes extremamente rápidos né ele usou esses algoritmos pra produzir junto lá com o pessoal da computação e da matemática aplicada em Princeton um scanner 3D em tempo real isso em 1994 né então eles produziram um protótipo de um scanner 3D que conseguia escanear objetos em movimento inclusive eles fizeram um teste com um carro de Fórmula 1 passando na frente e o negócio era tão rápido cara que conseguia fazer produzir a imagem 3D do carro de Fórmula 1 passando e foi nesse momento que ele saiu da física e foi pro mercado pensar em produtos aí vendeu o scanner 3D pra Microsoft naquela época deu uma saída e agora tá retornando eu não sei exatamente se ele continua com interesses aí na em inovação né industrial ou se tá querendo voltar full na academia não sei como mas ele tá com uma posição temporária eu acho lá na Stonebrook Nova York né acho que é isso aí é legal não sabia dessa história não é mas tem uma conexão Antônio total acho que vem daí muita inspiração dele ah não assim você tava falando de algumas coisas e enfim de fato agora tem tem algoritmos bem eficientes hoje em dia também pra você triangular superfícies de 3 ou 4 dimensões até ah é e o pessoal usa isso numa abordagem de gravidade quântica que é triangulações dinâmicas ah sim interessante essas ideias de de gravidade quântica tem seus modelos né é aí tem um pessoal causal né modelo causal é tem um pessoal aqui de que trabalha com modelo causal e tem o pessoal dos Estados Unidos que eles fazem sem o vínculo de causalidade só que eles tem que introduzir um parâmetro adicional pra pra na medida da na medida funcional né o que seria na medida funcional pra evitar essa essa proliferação de configurações que tem o perfil de de branched polymers essas coisas mas eles têm conseguido obter superfícies estendidas a partir dessa simulação ah interessante depois se puder mandar pra mim as referências eu te agradeço é engraçado que é o grupo do do Jack Layho que é enfim ele é de QCD e ele QCD na rede e ele passou a fazer isso no spare time no fim de semana quantiza gravidade no fim de semana exatamente posso sim pode deixar valeu valeu obrigado Antônio pela contribuição bom não vejo mais mãozinhas levantadas e também aqui no chat a última contribuição foi do Antônio com com o paper do Migdal bom sendo assim eu vou agradecer mais uma vez o excelente seminário professor e vamos convido todo mundo a abrir o microfone pra gente parabenizar por favor valeu 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 gente muito obrigado obrigado a vocês cara e parabéns aí pela pela iniciativa acho importantíssimo mesmo o Rodrigo mandou alguma coisa aqui que saiu como quadradinho 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 palminha palminhas valeu Rodrigo muito obrigado por ter aceitado contribuir com a gente aqui é fundamental a contribuição de todo mundo valeu valeu gente Rodrigo fica obrigado eu vou para a gravação agora então isso obrigado obrigado Luca valeu valeu obrigado um abraço obrigado tchau tchau